E fala galera do canal Gustamito aqui, quem fala é o Gustavo e velho eu tô em Guaramiranga Mano, eu vim explicar uma coisa aqui pra vocês, o vídeo anterior que eu gravei Que é, esse vídeo foi gravado há 4 dias, né, que é o nome do vídeo Mano, é porque eu só fui postar ele hoje, esse vídeo que foi gravado há 4 dias Porque eu tava aqui, eu tô em Guaramiranga na casa da minha avó, né E tava sem internet, minha avó foi colocar hoje, por isso que eu postei agora a tarde, entendeu Então é isso, foi uma explicação boa Agora é o seguinte Minha avó saiu, né, eu tô aqui sozinho, entre aspas, porque eu tô com chiclete 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 Ele está dormindo em cima da minha blusa, que folgado, por isso que eu estou usando a minha blusa do Ceará Então, eu vou fazer gameplay aqui de Tiles Hope Eu esqueci o nome Pois é, o nome do jogo é Tiles Hope, eu me esqueci, eu acho que é Tiles Hope mesmo Ah, e deixa um like e se inscreve no canal Tiles Hope é um jogo de música aí, muito louco Eu gostei pela minha vez que eu joguei E vamos nessa They can't in my heart Ok galera, Tiles Hope Já tá aqui, acertei o nome, Uhul É um jogo de música muito incrível Amor Noites Nunca vi essa empresa, mas deve ser boa Deve fazer muitos jogos assim, incrível, impecável Não, tô com fone de ouvido, eu não vou precisar Eu só vou quando eu estiver jogando de madrugada, né Porque assim fica legal É sério, eu jogo de madrugada às vezes Às vezes eu fico jogando de madrugada Vamos começar aqui o jogo com o Alon, não O jogo é do Marshmallow Com essa aqui mesmo, vai Espero que não bugue Caraca Sem querer eu mexia o dedo, pô Vai de novo Quase, hein Deixa assim, prima Eita Eita Puts Eu sou muito ruim Não, eu não quero ver vídeo Tem que apertar isso aqui Vamos de novo Não, pera aí Eu quero outra música Eu sei que essa música é boa, né Só que Era que enjou, né Chiclete Meu Deus, esse chiclete tá calado Galera, infelizmente teve um bug E eu tive que reiniciar o jogo Então Me desculpem aí pela Pela Poxa vida, eu não quero essa música Que bosta Essa aqui vai, vai Essa aqui eu quero ir Quero ir com vocês Vamos nessa Galera Botem aí nos comentários Que tipo de jogo vocês querem que eu jogue Ok Buguei Buguei Na verdade eu não buguei, né Porque o negócio travou No meu da volta Então Não, obrigado Vamos de novo Vai, caramba Velho Por que trava? Por que que trava? Eu não sei por que que trava Isso aqui é uma bosta É chiclete Você joga uma bosta? Me diz aí Ele me echou a cabeça assim Eita, eita, eita Velho Não tava Não, mano Travou, travou, travou Velho Não, mano Odeio esse jogo Tava no 44, velho Mudou de cenário Poxa vida É uma injustiça É uma injustiça Eu vou aumentar aqui Eu vou aumentar aqui a webcam Porque eu quero Porque eu quero ver Aumenta Pronto Aceita a melhor Aceita a melhor Velho Eu não Não, velho Não, não É sacanagem o que fizeram aí Te dou Vai Beijo 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 o meu Deus o poxa vida o celular ruim tá bem ajudinho Caramba, velho Agora travou aqui também Célula ruim Isso é bosta Quase bloqueou Velho, parei porque o jogo tá travando Tá travando, então Não sei o que tá acontecendo, velho, não sei Bem na hora que eu ia mexer o dedo assim Pra aquela bolinha lá ir pro lado Ela travava, ela continuava ali parada Então isso não ajuda em nada, entendeu? Deixa um like aí, maroto Se inscreve no canal, beleza, vai ajudar muito Ah, chama mais inscritos, chama mais inscritos Galera, vamos bater uma meta aí de 20 inscritos Pelo menos isso, pelo menos isso Se você que está assistindo, sei lá Chama um amigo, chama um parente, chama qualquer pessoa Pra se inscrever aqui no canal Aperta o sininho, beleza, e falou Apagou, não Por quê?